Alô pessoal, aqui é Eduardo Luiz, falando diretamente de Recife, 2 de abril de 2018. Eu publiquei meu primeiro vídeo em novembro de 2005, mais de 10 anos aí. Agora em 2018, o YouTube mudou as suas regras de monetização, as regras de decisão de como é que ele define quem vai receber dinheiro a partir de anuncios, etc. A partir de 2018, agora você tem que ter pelo menos 4 mil horas de visualização de vídeo e pelo menos mil inscritos no seu canal. Revisando aí meus vídeos antigos, eu descobri que em um dos meus vídeos tem mais de um milhão de visualizações. Então, resolvi agora começar a voltar ao processo de publicar vídeos. A partir de agora eu devo publicar com uma certa frequência. O objetivo é exatamente divulgar o que eu venho fazendo, um pouco da minha experiência, quanto aumentar o número de pessoas que eu consigo alcançar passando essas informações. E ter uma troca, óbvio, de conhecimento com todo mundo. Bem, é isso. A partir de agora eu vou estar publicando com frequência, semanalmente, diversos assuntos. Às vezes vão ser assuntos técnicos da área de tecnologia, às vezes vão ser assuntos mais genéricos para atingir um público mais abrangente. Fique ligado e mais coisa vem por aí. Fique ligado e mais coisa vem por aí. Fique ligado e mais coisa vem por aí! Fique ligado e mais coisa.